Movimento Canete É tudo louco, maconha, cara Não, tem um pouco de resfriado aí, por exemplo, a rapaz nessa sintonia aí. Primeiro grupo a sair do Carandiru, detesto do rap. Primeiro grupo a sair do presídio com escolta militar e outras escoltas também, detesto do rap. Primeiro grupo a sair de distribuição Sony Music, que é uma multinacional. Primeiro grupo a lançar um DVD, grupo de rap resgatados pelo rap, que aqui você tá vendo, é tudo vagabundo, na maioria, no bom sentido, certo, irmão? Uns tem passagem, uns tem alguns problemas com a justiça e tal. Isso não é mérito pra ninguém, mas significa que o rap resgata, 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 resgata. Um dos pioneiros do Maracu, aqui é o Peixão, aliadíssimo, aqui é o Pité, Beto Vocal. Aqui tá o nosso DJ, o S7K, isso aqui eu vou te falar, hein? E era o pior, vamos falar assim, era o pior de todos, tá hoje. Então, graças a Deus, a gente vai dar um objetivo, graças ao rap. Aqui é o J.A.S também, que tá por lá, fazendo o rap vocal com nós hoje. Vou pedir pro Vani passar pra cá. Quando eles chegarem, já vamos ver que o Mish tá por lá, daí. Que o New Black, faça o Roo Black, vai ficar um pouco escuro, barato aí, mas não se engano. Então, New Black, você continua pra dar risada, entendeu? Não, não. Beleza? Mas pra você, trata mais o A.S. Legal. O The Tenso mais uma vez saiu na frente. Pela simplicidade, pela humildade. Só quem vê o invisível realiza o impossível. É um chavão, mas é verdade. As pessoas acreditaram nesse projeto do lançamento do DVD. Eu acho que é o primeiro, se eu não tô enganado, é o primeiro. E quem é o primeiro é revolucionar. Quem é o primeiro é a locomotiva. E tomara que as pessoas copiem, tenham humildade também de realizar esse trabalho. Porque primeiro mostra que o rap tá crescendo e as pessoas que fazem rap tá crescendo. Eu acho que o rap crescer e as pessoas que fazem rap não crescer, não dá em lugar nenhum. Então, Reco e a família do Dependos aí, boa sorte nessa empreitada. Espero que vocês façam sucesso, porque se vocês fizerem sucesso, a gente faz sucesso junto. Um grande abraço. É nóis. Senhor, quero ter a cor da alma e de corpo pintado sorrir o branco que o negro produz, acorrentado nas senzalas que o branco conduz. Quero levar a luz pra arrancar-lhes a calma quando fugimos da cruz. E juntos, lavarmos a alma com a coragem que o negro produz. Morrer, obsceno seria, na deriva que me seduz. Liberdade. Liberdade. Falar uma coisa pra vocês. Onde pra mim, onde tudo começou, foi aqui, ó. Um breve dia, lindo, tava passando aqui na rua e escutei um barulho aqui dentro. Aí foi quando eu conheci o rap, o mano rap. Aí ele tocava também, ele tinha um grupo de rap também, miliano também, ele tocava, tudo. Aí quando eu ouvi ele tocar, porque também... Quando eu ouvi ele tocando, aquilo lá, parecia que... Sei lá, deu até um arrepio assim. Como é que você faz pra me ensinar... Pra me ensinar isso aí? Aí primeiro ele falou assim pra mim, assim... Depende de você, né? Se você querer mesmo, se você quer isso mesmo, você corre atrás. É o seguinte... Então tudo começou tudo aqui, mano. Aqui foi a minha história, onde eu, graças a Deus, eu lutei, 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 só que hoje... Isso aqui é minha vida. A violência, a própria droga, a prostituição, enfim... Tudo que é de ruim. Não temos um trabalho social, não temos um trabalho de saúde, não temos uma escola contente. Por essa razão, há cinco anos, eu e a minha mulher criamos... A SEC, uma entidade filantrópica, pra atender essa comunidade carente aqui do Jardim Lídia e a adjacência. Eu já busquei televisão, a mídia mesmo, grandes programas e não conseguimos esse espaço. Tivemos a oportunidade de conhecer, né? Um grupo de rap, do hip-hop, né? Há três anos atrás, que conheceu o nosso trabalho atrás daquele inferno chamado Carandiru, que é aquele muro. E eles se comoveram com o trabalho social que nós desenvolvíamos com as crianças da comunidade desses homens. E essas pessoas começaram a nos ajudar, fazendo shows, né? Trazendo alimentos, uma arrecadação que realmente atendia, basicamente, partes da nossa necessidade, né? E esse grupo se manteve dentro dessa mesma proposta. E os detentos continuaram a nos ajudar. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e estamos caminhando para o quarto ano. Esse ano, em curso, estão lançando já o CCD, fazendo um trabalho muito bonito. Músicas bem diferenciadas, letras bem diferenciadas, porém com uma grande realidade, que é o que nós temos na nossa periferia. Bom, então aí vocês conhecem um pouquinho do trabalho social que detêm o rap envolvido. Fora isso, tem uns outros aí que mais para frente a gente pretende beneficiar também. Não só a SEC também, o cigano aí, pela orde também, quando a gente precisa também, porque rapaziada às vezes acha que está tudo pela orde aí com nós, mas a gente já passou apurado e queria uma força por cigano também, foi vice-versa, certo? Vocês vão conhecer um pouco mais, mais para frente, então aqui a gente finaliza aqui com a SEC. Primeiro mesmo? Parabéns para todo mundo. É nóis. Agora aqui a gente está na nossa quebrada, que é o bairro Peixão, onde a família detente do rap está aqui 24 horas por 48, todos os dias aqui. Então, pessoal, concluindo a ideia que nós colocamos aqui, certo? Eu quero agradecer pela atenção de cada um, valeu mesmo, e preste nas palavras que nós, por toda a ideia, certo? Então, eu quero agradecer a você pela sua oportunidade, a gente está mostrando para todo mundo como é importante o estudo para a gente do rap. Pessoal, você viu que uma aula de forma totalmente diferente, não é? Vocês viram? Não, 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 não.